Veja agora, o Duda Nagli e a Sabrina Sato, eles estão negociando, negociando o que? Ela já tá grávida, mas o nome da filha, qual será o nome? Será um nome exótico? O papai do ano, Duda Nagli, está se preparando muito bem para receber a sua filha. Agora eu tô lendo toda essa literatura, altas técnicas, né? Hoje em dia evoluiu muito, é até informação demais, você fica até paralisado pelo excesso de informação, mas tem o ciclo do sono, que já é trabalhado desde dentro da barriga da mãe, não sei quem, então você tem que colocar, e a rotina é muito importante na formação de um bebê e tal. Então tem muita coisa a aprender, mas a gente tá pronto pra enfrentar qualquer... Eu tô olhando pra você, você tá falando, falando pra gente, eles estão mesmo estudando. Eu tô assim abismada, porque quanta informação uma traz a outra. Sabe quando é um choque de realidade, sabe? Porque você não tem opção, né? Do nada você tem que fazer um download de muita informação, porque é muito sério, é tudo aquilo, é muito natural e orgânico, mas é sério, não tem manual e tá acontecendo ali, né? Com muito esforço, Sabrina Sato voltou a trabalhar e o maridão, toda a equipe médica vem acompanhando a amada nas gravações. Tudo a gente tá fazendo com acompanhamento médico, com também toda a família junto e tudo mais, então nada é o acaso, não tem tipo loteria, ah, vou gravar e vou ver o que que dá, não. Todo mundo teve que aprovar, inclusive eu também, que eu faço o papel do chato, sabe? O cara que fica ali tomando conta, porque esse é o papel do pai, né? O papel do pai é exatamente dar aquele suporte ali, ficar na contenção. Mas quando ela chegou pra você e falou, eu vou voltar a trabalhar, você falou, calma, vamos primeiro analisar, foi assim? Não, 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 total. A gente foi gravar o programa da Sabrina lá com o Faro e tudo mais e esse dia ainda tava com um diagnóstico bem alarmante, então naquele dia eu tava muito tenso, só que a gente deu a sorte que no mesmo dia, a gente fez no meio da gravação, durante, tipo, o final da segunda metade da gravação, a gente foi fazer um ultrassom e aí o diagnóstico foi todo, tipo, teve toda uma releitura de diagnóstico e foi um laudo super otimista e facilitou muito, tipo, tirou um peso do ombro. Eu tô entendendo agora a minha mãe, por exemplo, quando eu ligo pra minha mãe e ela não atende, eu falo, nossa, agora vou ter que ligar até ela atender, porque ela vai sempre achar que aconteceu alguma coisa, vai ficar muito preocupada, sabe? Então, aí ela atende tudo, eu falo, calma, mãe, tá tudo bem, você só não atendeu a ligação, tá tudo certo, tá tudo certo. E agora eu tô entendendo, mas é aquele clichê, né, todo pai e mãe fala isso, né, tipo, você vai, quando você for pai, você vai saber. E aí você já tá sentindo, né, isso. É, é o tempo todo, eu tô aqui todo empolgado. Cada etapa é comemorada como se fosse a mais importante, tudo é tão novo. Você encontrou a mulher certa pra tua vida, né, a mulher da tua vida mesmo. Total, a gente. Apaixonada. Muito. E agora é uma nova fase, assim. Essa nova fase, e aí veio primeiro a bebê e casamento, festa. E aí? Nossa, a minha tese da entre safra, que todo mundo tava perguntando, eu falei, a gente vai acabar casando na entre safra, entre o primeiro e o segundo. E ela, lógico que não, porque a minha irmã casou grávida, a minha mãe casou grávida, eu não vou casar grávida. Eu falei, lógico que não, a gente vai casar entre o primeiro e o segundo. Ela, não, é assim. Aí com o anel de noivado, parece que ela deu uma tranquilizada, sabe. Ela revelou pra gente que o nome do filhinho de vocês, ou da filhinha, seria Tangerina. Eu não sei se ela me enganou, se ela tá falando a verdade, você viu isso? Ela é tão curiosa, digamos assim, que eu brinco que ela tá fazendo uma lista, tipo, a gente tá escolhendo o nome por eliminação. Ela pega os nomes mais loucos e tudo mais, mais diferentes e tal, e fica soltando no vento, assim. A gente vai eliminando e no final vai acabar acertando, mas por eliminação, porque ela é ansiosa, ela é criativa, quer inventar moda. E aí a gente fica, né, e eu acho que a gente tem que escolher o nome conjunto comum, né. Você gosta de qual? Ah, não sei, não sei, não sei mesmo. É, igual eu falei do excesso de informação, nesse sentido eu fico meio paralisado. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil esse nome. A gente quer saber o nome dessa neném, gente, dessa herdeira, né. Não, mas tem tempo ainda, faltam seis meses de gestação. Se a gente conseguir, nos próximos dois meses, escolher, a gente tá no tempo ainda. Tá, mas um nome que vocês eliminaram, assim, não, Sabrina, esse nome não dá, não, vamos colocar esse nome. Ó, você já citou um. Tangerina. Olha, quando ela me falou isso, eu não acredito. Mina, é o Nina? Não, Mina, com M. Ô, Mina. Ô, Mina. Que que é isso? Não, ela solta uma nirvana, ela solta uma... Ela falou isso também. Aí ela vai entrando numa, assim, mas... Sei lá, né, então é... Você como papai, você tem que ter o direito de dizer, não quero. Esse nome tá feio, não tá legal. E você também, como papai, já teve que sair de madrugada pra comprar alguma coisa estranha que ela pediu? Ah, um monte de coisa. Ela tem uns desejos doidos. Outro dia eu botei até no meu, o negócio foi um sucesso. Ela queria comer laranja, aí eu cortei a laranja toda, ela com sal. Aí eu... Laranja com sal? Ela é, com salzinho. Aí eu botei sal, ela comeu uma... Laranja com sal. Essa coisa do interior, um monte de gente comentando, assim, laranja com sal. Nossa, eu nunca, nunca comi laranja com sal. Boca, com um monte de coisa. Ela tá na onda de coisas ácidas, então do nada. Ela espremeu um limão pra mim, eu... Agora tem do lado da cama, tem um espremedor de limão, um monte de limão. É mesmo? Nossa, que estranho isso, hein? Doido, né? Ela tá na onda dos sucos também. Toda ela quer um suco diferente, uma combinação diferente. Mas é legal. Ok, ok. Essa é pra você que tá de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó. E curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube.